Suamusica.com Graçom pode trazer o seu melhor combo de uísse Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite como eu vou estourar Que o pai é bravo, hoje estou sem limite Graçom pode trazer o seu melhor combo de uísse Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite como eu vou estourar Arrasta pra cima, bota pra gerar Já postei vários stories, quero ver comentar É de antes da perdida, não me procura Esquece, segue a localização que eu vou pagar teu GPS A firma vem forte, hoje eu estou sem freio Avisa que o pai está online daquele jeito Clima de putaria que não pode faltar Vai arrastando aí, eu quero ver tu comentar Que o pai é bravo, hoje estou sem limite Graçom pode trazer o seu melhor combo de uísse Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite como eu vou estourar Que o pai é bravo, hoje estou sem limite Graçom pode trazer o seu melhor combo de uísse Pode trazer a conta que sou eu que vou pagar Se o cartão não tem limite como eu vou estourar Daniel dos Tadal Vivo Shopping Black CDs Vai Bruno Cedês De Jurema Norte Estamos juntos, vem Alor, tudo divulgações Pra cima, vai E com carvalho, divulgações LVDFM É o DT e o Natanzinho É o Natanzinho e o DT Já tá ligado que hoje tem Aquela vibezinha Montei o grupo no Whats Adicionei as novinhas Eu já lancei a brava, tô louco Pra embrasada Perdido com as meninas Sem ter hora pra rodar Já tá ligado que hoje tem Aquela vibezinha Montei o grupo no Whats Adicionei as novinhas Eu já lancei a brava, tô louco Pra embrasada Perdido com as meninas Sem ter hora pra rodar E as novinhas quer sentar Deixa ela sentar Chama o bonde e vem A putaria vai rolar E as novinhas quer sentar Deixa ela sentar O brota no bailão Jogando um bum 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 E as novinhas quer sentar D, 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 deixa ela sentar Chama o bonde e vem A putaria vai rolar E as novinhas quer sentar Deixa ela sentar O brota no bailão Jogando o grupo no ar Ei filho, esse é o novo swing, tá bom? Show de funk, não virei Já pra tocar no paridão Já tá ligada que hoje tem Aquela vibezinha, botei o grupo no ar Adicionei as alvinhas Já lancei a brava, tô louco pra embrasada Perdido com as meninas, sei que tem hora pra voltar Você tá ligada que hoje tem Aquela vibezinha, botei o grupo no ar Adicionei as alvinhas Já lancei a brava, tô louco pra embrasada Perdido com as meninas, sei que tem hora pra voltar E as alvinhas quer sentar, deixa ela sentar Chama o bonde, vem a putaria, vai rolar E as alvinhas quer sentar, deixa ela sentar Brota num bailão, jogando o cumbu no ar As alvinhas quer sentar, deixa ela sentar Chama o bonde, vem a putaria, vai rolar E as alvinhas quer sentar, deixa ela sentar Brota num bailão, jogando o cumbu no ar Meu nadazinho Fiquei Daniel dos Teclados Vá! Daniel dos Teclados ao vivo Jó que foi aqui Olha o DQ Juliette na cara Trinta mil no meu bolso O cabelo riscado Hoje nós tá um monte Cheio de má intenção Convoquei as novinha Hoje vai ter lança baseada em putaria Hoje vai ter lança baseada em putaria Hoje vai ter lança baseada sim E ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Desce Cheque 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 O cabelo riscado, hoje nós tá um dois Cheio de má intenção, convoquei a怎么inha Hoje vai ter lança baseada em putaria Hoje vai ter lança baseada em putaria Hoje vai ter lança baseada sim E ela desce, xeque, 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 xeque Ela desce, xeque, 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 xeque Ela desce, 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 xeque, xeque Ao som do chanto em funk é o DT que tá mandando E ela desce, xeque, 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 xeque Ela desce, xeque, xeque, xeque Ela desce, xer, 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 xer Ação do chato e funk é o dedo que tá mandando Olha o parceiro, RL e gravações Alô, GD, som, papoca, ei Chato e funk pra cima, vai Bugi do cavaco, canal, aperto, play, pra cima Vai ser pra CD, estamos juntos, hein, papai E essa eu vou mandar Pras meninas que gostam de um perigo Vem com o DT, vem Tem cara de santa, coração de malandra Quem não te conhece que te compra Gosta de um sigilo, tudo no escondido Sem deixar vestígio, a vibe dela é me provocar Eu tô louquinho, não tem como recusar Meninazinha viciada no perigo Quer sair comigo e disse que tá louca pra sentar Eu gosto dessa onda de ter cara de santa Sendo a ouveja negra da família Meninazinha viciada no perigo Quer sair comigo e disse que tá louca pra sentar Eu gosto dessa onda de ter cara de santa Sendo a ouveja negra da família Tem cara de santa, coração de malandra Quem não te conhece que te compra Gosta de um sigilo, tudo no escondido Sem deixar vestígio, a vibe dela é me provocar Eu tô louquinho, não tem como recusar Meninazinha viciada no perigo Quer sair comigo e disse que tá louca pra sentar Eu gosto dessa onda de ter cara de santa Sendo a ouveja negra da família Meninazinha viciada no perigo Daniel dos teclados Daniel dos teclados Isso aqui é pra bater no seu paredão Olha o BT Daniel dos teclados Tô no estilo mandrake Hoje tem revoada Já convoquei a tropa, o fluxo é lá em casa Todo mundo trilogo, quero ficar doidão Traz as caixas de aes que eu vou chamar na pressão Tô no estilo mandrake, hoje tem revoada Já convoquei a tropa, o fluxo é lá em casa Todo mundo trilogo, quero ficar doidão Traz as caixas de aes Pode aumentar o som Que hoje vai rolar Tô com meu copão aí Tudo no esquema Traz mais uma gela Nós que tem a senha Pode aumentar o som Que hoje vai rolar Tô com meu copão aí Tudo no esquema Traz mais uma gela Nós que tem a senha Nós que tem a senha Nós que tem a senha Nós que, nós que, nós que Tô no estilo mandrake Hoje tem revoada Já convoquei a tropa, o fluxo é lá em casa Todo mundo trilogo, quero ficar doidão Traz as caixas de aes que eu vou chamar na pressão Tô no estilo mandrake Hoje tem revoada Já convoquei a tropa, o fluxo é lá em casa Todo mundo trilogo, quero ficar doidão Traz as caixas de aes Pode aumentar o som Que hoje vai rolar Tô com meu copão aí Tudo no esquema Traz mais uma gela Nós que tem a senha Pode aumentar o som Que hoje vai rolar Tô com meu copão aí Tudo no esquema Traz mais uma gela Nós que tem a senha R.D.C.R.D.C.D.s Grava aí o Wesley C.D.s Tamo junto, hein Olha o D.D. Shop de funk Escondido Lube C.D.s Tamo junto, hein, papai Alô, DJ Grande Estourou, papai O baile é na minha casa Vamos fazer bagunça Os vizinhos já tão ligeiro Pronto pra fazer denúncia Tô de narguilha na mão Tequila não vai faltar Hoje o desmanteio não tem hora pra acabar Hoje o desmanteio não tem hora pra parar Hoje eu vou virar o dia na bagaceira chapada Daquele jeito pronto pra fazer besteira Hoje eu vou virar o dia metendo louco Elas quicando pra mim O conteúdo é mais E hoje eu vou virar o dia na bagaceira chapada Daquele jeito pronto pra fazer besteira Hoje eu vou virar o dia metendo louco Elas quicando pra mim O conteúdo é mais Desmanteio não Olha o swing do D.T. Vai, vai Vai, J.B.C.D.s Basta, D.C.D.s O baile é na minha casa Vamos fazer bagunça Os vizinhos já tão ligeiro Pronto pra fazer denúncia Tô de narguilha na mão Tequila não vai faltar Hoje o desmanteio não tem hora pra parar Hoje o desmanteio não tem hora E hoje eu vou virar o dia na bagaceira chapada Daquele jeito pronto pra fazer besteira Hoje eu vou virar o dia metendo louco Elas quicando pra mim O conteúdo é mais E hoje eu vou virar o dia na bagaceira chapada Daquele jeito louco pra fazer besteira Hoje eu vou virar o dia metendo louco Elas quicando pra mim O conteúdo é mais Desmanteio não Vai, J.B.C.D.s Vamos junto, hein? Vamos no estourado Vai, meu parceiro Se chama divulgações Chama Chatefunk L.C. Divulga Music Vai É o sol e vaga na sua mente É o SG E o DT Chatefunk O fluxo da putaria hoje vai ser na tua cama Isso aqui é pra tocar no seu paredão Eu digo assim, vai! Olha a bebê já me ligou, falou que tá com saudade Tá com malícia na mente, hoje rola sacanagem O fluxo de putaria hoje vai ser na minha cama Consequência de botar de rajada e torram A bebê já me ligou, falou que tá com saudade Tá com malícia na mente, hoje rola sacanagem O fluxo de putaria hoje vai ser na minha cama Consequência de botar de rajada e toma, toma Eu perdi pra tu botar e tu botou com muita força Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Eu perdi pra tu botar e tu botou com muita força Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota, bota, bota que tô me tremendo toda São a Garcia, chão, olha o bebê Agora vou deixar pra você, canta, vai A bebê já me ligou, falou que tá com saudade Tá com malícia na mente, hoje rola sacanagem O fluxo de putaria hoje vai ser na minha cama Consequência de vontade, rajada de toma toma Olha, a bebê já me ligou, falou que tá com saudade Tá com malícia na mente, hoje rola sacanagem O fluxo de putaria hoje vai ser na minha cama Consequência de vontade, rajada de toma toma Eu perdi pra tu botar e tu botou com muita força Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Eu perdi pra tu botar e tu botou com muita força Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota devagar porque tô me tremendo toda Bota, bota, bota que eu tô me tremendo toda Olha o bebê, é o SG, estou meu papai Essa daqui é a cor, papai É pressão, chama Só que vai bater com fogo, meu Samuel Garcia, tamo junto Tem que respeitar Estouro, vai Vai, vai, vai Falar tu, Antunes Tamo junto, papai Chega a tua suída Olha o DT Ela mandou mensagem falando que tava louca Já chegou tirando a roupa e caindo de boca Perdi o tapão na cara, jogou colchão no chão Hoje ela tá safada, tá loucona de tesão O que deu nessa menina, ela tá possuída Ela não cansa e não para de sentar Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem O que deu nessa menina, ela tá possuída Ela não cansa e não para de sentar Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem Ela mandou mensagem falando que tava louca Já chegou tirando a roupa e caindo de boca Perdi o tapão na cara, jogou colchão no chão Hoje ela tá safada, tá loucona de tesão O que deu nessa menina, ela tá possuída Ela não cansa e não para de sentar Senta com vontade, senta com vontade Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem Senta com vontade, senta com vontade Gemendo no ouvido e falando sacanagem RDC, FCDs, 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 tamo junto papai Boa parte, ó, pincel, carinha, ô Lucas, tamo junto hein RAP gravações, bora meu parodão, WS, tô Pra cima, ó, 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 ó Olha o DT, chopp, funk, i, 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 i Estou, nós é caçador, brotando, baile do Mandela DT é conhecido pra ir na mão de perereca As novinha piriga, leva a surrana tcheca Leva a surrana tcheca, leva a surrana tcheca Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou a pedador de perereca Sapeca, popeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou a pedador de perereca Sapeca, popeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Aperta o play, cano no YouTube, vai gravizou Nós é caçador, brotando, baile do Mandela DT é conhecido pra ir na mão de perereca As novinha piriga, leva a surrana tcheca Leva a surrana tcheca, leva a surrana tcheca Chega, 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 chega Tu, nós, bota nela Onde chegou a pedador de perereca Sapeca, popeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou a pedador de perereca Sapeca, popeca, divide essa tcheca Vai senta com força pros meninos da favela A casa do Piseira, alô, Jelilson Tamo junto, papai Piracedeis LBC, CEDES Vai senta com a CEDES, tamo junto Alô, jones da mídia Vai julim da mídia, tamo junto, papai Paredão, WS LBC, que viva Essa é mais um, hein É pra tocar no paredão Alô, DJ grande Está lá, papai Hoje que é sexta-cheira Eu vou ligar, é o meu paredão Vem as novinha, tudo rebolando Traz o copo de uís Traz o balde de gelo Porque a rive tá apenas começando Lancei logo perto do celular No modo avião Aqui o protesto não tá rolando Só não posta a história Só não liga o flash Porque o som é bom Acaba nos acentos We must rock the place Turn up the base And make them all have fun We must rock the place Turn up the base And make some fun, boy, run And we will end your week Just like a Sunday We must rock the place Turn up the base And make them all have fun Two legs ablaze the fire Make it fun, then We must rock the place Turn up the base And make some fun, boy, run And we will end your week Just like a Sunday Daniel Dooste Guadalhu Boy do dete Shop the fuck Just like a Sunday Hoje é sextaal cheira Eu vou ligar É o meu paredão Vê as novinhas tudo rebolando Traz o copo de whisky, traz o balde de gelo Porque a rime tá apenas começando Lancei logo perto do celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não posta a história, só não ligar o flash Porque os homens vão acabar nos achando Vamos up the place, turn up the bass and make them all have fun Flarexam, blaze the fire, make it fun, then Vamos up the place, turn up the bass and make some fun, boy, run And me will end the week, because I got so many A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa igual é a cena Bebê, o que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer É cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Estoura aí, estoura aí Olha o DT Olha o parceiro David Bruno Estoura da pressão, toca aí A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa igual é a cena Bebê, o que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer É cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Então deixa acontecer Olha o DT, olha o DT JF Estourou o bobo Pressou o meu fim Vai gravando Wesley CDs Estourou Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casa de praia só quem tinha era barão E a minha vida tem que ser diferente Outra pra escabuça, avó Dorme alguns teclados Isso aqui vai pedir do JF Olha o DT Tranquei a faculdade de direito Agora tô desmatelado toda noite Bebendo num bar Beco meu paredão pipocado E hoje eu sou desmatelado Toda noite eu tomo um ar Antecipei as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar cigarro Minha vida era rua Antecipei as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar cigarro Minha vida era rua Por que será, ei? Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casado e praia só quem tinha era barão E periguete era coisa de cinema Ele não compre N Seus 20 anos Roberto Carlos cantou A moda agora é shot e funk do DT E a minha vida tem que ser diferente Pra cima vai Daniel Buster, Carlos Alô RD7, CDs Boca aí, negão, tamo junto, ei Boca e CDs Tranquei a faculdade de direito Agora tô desmatelado Toda noite bebendo num bar Beco meu paredão pipocado E hoje eu sou desmatelado Toda noite eu tomo um ar Antecipei as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar cigarro Minha vida era rua Antecipei as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro Eu passei a fumar cigarro Minha vida era rua Por que será, ei? Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casado e praia só quem tinha era barão E Billy Guedes era coisa de cinema Ele não compreende Seus 20 anos, Roberto Carlos cantou A moda agora é short funk do DT E a minha vida tem que ser diferente Boca aí, Júlio C.B.S Paredinho do Brau Turma do Piauí com o DT Não jupem Solta, eu vou te balar com as Vai, Biel Clippers Alô de Jandamini, tamo junto, papai Londo e C.B.S Pra cima é pau Tchau! Projetividade de ascensão Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal